Salve rapaziada, Boab aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo Dessa vez vai ser a reação análise de um compilation, um cabolation Mas antes de começar esse vídeo aí, deixa suas exclications e suas likations Que vai dar aquela amoration, brabation Então deixa esse like aí, seu filho de uma égua, ajuda a nós aí Que eu vou ficar muito feliz se você fizer isso Você vai dar aquela moral braba pro canal Então faz essa que vai ajudar muito Comenta também aí o que você quer que eu traga Ah Boab, traz um vídeo aí do netão bombiche fazendo uma picanha Vai se fuder né meu jovem Tem uns doidos que perdem uma coisa sem pé nem cabeça Gente, aqui não é canal de reação geral não Na verdade eu nem gosto de ser dito como canal de reação Que eu faço análise de batalha e compilation de batalha Aqui é só batalha Ah, isso, tive esse cara atrás Mas aqui o foco é batalha Então não adianta você pedir pra eu reagir a blitz pegando ladrão Aos caras fazendo comida A jogador de futebol fazendo gol A lifehack Não quero ver essas porra aqui É batalha, irmão Se um dia eu tiver muito tempo E mais view Eu crio um canal de reação só pra ficar reagindo a doideira Aí vocês me acompanham Então aqui o baguio é outro Moro? Como? Moro? Deixa o like se inscreveu Moro? Bora pro vídeo O vídeo é melhor assim, mas da edição do YouTube do Coliseu Eu já trouxe algumas batalhas da batalha do Coliseu Da última edição Então se você quiser que o vídeo já traga outras batalhas Enfim Se você quer que eu traga outras batalhas do Coliseu Você fala aí depois desse vídeo Então bora você aqui 3, 2, 1 Vou comer a sua mãe na praça Aquela desgraça A reação Se você quer que eu traga outras batalhas do Coliseu Você tá de sacanagem Isso é da situação Se liga meu parceiro Tá animado tranquilo E bate É falar na minha orelha Mas não perde o foco Se tu morder o pão de açúcar Rui e tem que eu remoto Se você quer que eu traga outras batalhas do Coliseu Não perde o foco Se você quer que eu traga outras batalhas do Coliseu Se você quer que eu traga outras batalhas do Coliseu E a sua mãe tá me aplaudindo. Ai, eu boto o balde na cabeça. Tá ligado. Então pega no meu picom, você é filho da puta, nessa puta eu tenho dom, cê sabe que nós fecha nesse rap que esse dom, e se cê não gostou, vem mostrar o teu ba... Isso é freestyle. Que amor de Crivella. Só que igual a Jade, cê é a pera na hora da votação, esquece meu bebê, cê vale pro o povo, é dia de TBT, eu desfocando de novo. O rap vai no flow, cê não me espancou de novo, a primeira nem chegou, cê vai ganhar de mim, só sem se abusar no show, você apoia na rua ganhando reality show. Eita. O reality show não é reality, eu sou MC, eu sou vivo de fatality, cê não tá entendendo. Ai, ele é pro player de Mortal Kombat. Eita. 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 Eles,ê pra uma das minhas umas coisas formando meu quebrado. Ficou de uma da minha causa né? Ai, pra essa minha atenção, não eu sou difícil músico, então eu acho pronto. Eu vou ter que Tikal L urban. Sua mãe é uma delícia. Morte polícia. Bora, volta. Eu vou agora, meu filho, olá nos vídeos. Você tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle, agora a sua pupila dilatava. Eu era ruim nos vídeos, bom nos vídeos, agora eu vou rimar igualzinho quando você me acompanhava. Você tá ligado, né, meu mano, fazendo freestyle, eu vou até o fim. Eu vou rimar olhando no seu olho, pra você ter orgulho de falar que perdeu pro Mike Zee. J'oé, 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 j'oé. Eu cheguei, mas eu não tenho esse melhor, e olha se não eu vou dar dentro da vaga. Tá ligado no valor da minha vaga? Porque aí, mordido, eu sou mais inteligente. Você quer vir morder logo comigo? Se eu não me conheço, eu sou Johnny Tessé dos Dentes. Você acabou de dar uma dimensão. Fala, escuta o que eu falo, pato. Hoje você tá perdido essa rima da Iva. Apaga direito, autor, é pro Dudu. Mas você cresceu e tem que mudar. Ei, menino, vê se cresça, é hora de separar. Não é sagacidade, mas o freestyle de verdade tem desde a maternidade. Essa diferença, sabe ser, entre a Bel e o Caim. Eu corto o cordão umbilical, mas não esqueço de onde eu vim. Aê! Eu sei pra onde eu vou matar o Jump, mas é meu eterno professor. Essa batalha foi zoada. Trouxe agora a pouco. Não bombou nada. Ai, amigo. Ai, que lindo, amigo. Pode crer, pode crer. Quer gastar no meu mano? Só que eu vou rimar no aqui no papel. E aí, Cante? Seus amigos, Jair Jode, vem seu anel. Ah, você tá ligado... Até o JP Rio aqui, filha da puta. Ideologia e a tranquilidade. Persatilidade. Uma coisa que você não tem. É a gastação. Daqui você sai. Foi pega a mini broxô. Por isso que tocou a Brancai. Já lançou assim, ó. A cobra cai e toma vergonha na cara. Só que eu sou o Falcão. Se cai lá embaixo do que usa minhas garras? Só que imanecer meu pico. Cê não ouviu o sabota? Preto e branco. Resposta que tá o ridículo. Ela lançou assim, mas eu não vejo. Eu sou cego. Já que se correu na aldeia, Junior vem te buscar em casa. Ainda bem. Cê tá ligado que eu tô eleito? Eu sei que é um movimento preto, só branco, mas eu tenho respeito. Eu sou branco, mas eu tenho respeito. Isso aí não é tapu de projeta. É as coisas que todos os brancos falam. Põe no seu período, né? R.I.J. Olha a doida aqui, viado. Porra. Fora que não é. Não é umas fritas. Põe a porrinha. Tinha que ter soltado os dreads. Tão rico do mesmo jeito, mas não vieram do gueto. Tão rico do mesmo jeito, com muita rima de preto. Deixa eu falar pra você. Você é um vacilão, eu já passei fome. Então sou purgatório pra minha parte de diversão. Põe sem treta. Põe, 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 põe. Sabe que isso é sem treta. Johnny MC não manda punch, só fala muleta. Hoje você caiu nessa treta. Parque de diversão, então hoje você tá no colo do capeta. Johnny MC maior campeão, não se define por localidade. Seu vacilão, você tá no RJ aqui, tu não é maior campeão. É, o mundo é diferente da ponte pra cá. Quem é o maior campeão mesmo? Ele lança assim, não é ninguém, porque eu sou purista. O maior é o meu, só que ele correu de mim. Ei, ei, você entendeu errado. Não vim pra ser o maior campeão. Eu vim pro você enquanto joguinha que eu fico. O cara fala que eu não correu. A C-Light, como é que ele correu? Se tu me chamou pro fight. Meu mano, esse tá pra ceder. Me chamou e falou que ele correu. Quem tá correndo é você. O cara fica assim né. E ai, que? O cara fica. E o cara fica, o cara fica tirando. O cara fica que eu não correu. O cara fica, o cara fica difícil? Note o cara eauer. O cara fica, o cara fica, o cara fica limpa só ou não. reduzida. Olha, comece o cara meu. Eu quero mais voltar. Meu mano, cê não é sábio, seis horas put line ficou na PMW. Meu mano, se muda, perfeição de zoa, seis horas roxo, anda, seis horas a coa. Cê tem ligado as limpas e a monstra. Funda-se a PMW, me ajuda a tua monstra. Cê teve quem? Meu mano, eu tô por hip hop, não te zoou. Tive que fazer meu VIP hop. Meu VIP hop se fudeu, e hoje cê tomou nas costas. PMW mostra, mas rimacelo mostra. Aê meu mano, sabe que eu sou endarino. те pariu do caralho, te ganhei com trocadilhos. Pessoal, 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 pessoal. Só se brilhasse mesmo, eu nem vou terminar minha vida agora, porque eu acho que ele já derreu, certo? Certo? Ele já derreu. É isso rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo Lembrando que a gente posta aqui todo dia às 18 horas Deixa o comentário aí que eu vou tentar responder ao máximo E a nóis, obrigadão por assistir Não sei que porra foi isso, mas Curtiu o vídeo sim menino CD Crazy Seu porra do caralho O vídeo ficou legal, é porque essa edição O pessoal falou pra mim Porra, o baga não foi tão pá Mas eu descobri porque não foi tão pá Já tinha oito duplas Então a margem de erro foi melhor Foi menor Não é que não foi tão pá É porque a impressão, se você fizer a porcentagem Vamos lá A gente teve oito duplas Mais pré-fase, vamos desconsiderar a pré-fase Porque ninguém liga pra pré-fase Eu vou sendo sincero O pessoal caga pra pré-fase E a gente teve a primeira fase Quatro batalhas Dessas quatro É Digamos assim A do Kante contra o Fampa lá Foi boa A do Mikezinho do Perigo Tormenti e Gregor Ninguém me falou nada Então deve ter sido normal A do Johnny com o Samurai Foi legal também E essa do Nicolas contra o Jump Eu não escutei porque tava estourado Então eu não sei Aí na Semi Disseram que essa do Johnny e do Neo Com o Spike e o Jump Foi nada demais A outra Semi Que é a do Kante com o Mike Acabei de ver Não foi boa também E a final foi boa Então assim A gente tem poucas batalhas boas Porque são sete vídeos Se a gente tivesse tido Dezesseis duplas Seriam oito vídeos a mais Saca? Você dobraria tudo isso que aconteceu Eu não sei porque eles fizeram Só oito duplas Se é por causa de horário Mas tipo assim Se é por causa de horário Cara Ele tem que se organizar Eu tô dando papo Porque eu gosto do Coliseu Mas não é só o Coliseu Eu tô vendo muitas batalhas recentemente Que tão cagando Por horário E não tem erro não Não tem erro não O bagulho começa No horário que tem que começar Ah mas não tem não sei o que Tá faltando isso Tá faltando aquilo Mano Chega antes Ah mas não tem equipamento Vai ser equipamento A única coisa que você tem que ter Vamos lá Coisas obrigatórias Um equipamento pra soltação Seja uma caixa grande Ou uma pequena Interessa Caixinha Se for bate e volta Só de mais nada Se for 30 segundos Um celular Pra fazer o cronômetro Já era E fora isso Alguém pra filmar Um celular Pra filmar Uma câmera Ah mas e microfone Que não sei o que Eu entendo Que muita gente às vezes precisa Mas ainda assim Cara Não é pra demorar tanto Assim uma parada dessa Tá ligado Porque Pelo que eu tava acompanhando Eu lembro que eu tava numa Onde é que eu tava Quarta-feira Tava numa batalha Eu não cheguei a rimar lá no Largo Não fui sorteado Eu lembro que era quase 11 horas Quando saiu Que o Johnny e o Neo ganharam Pô acabou no horário hoje Porque uma batalha Geralmente acaba esse horário 10h30 Estourando 11h O horário ideal Pra acabar a batalha No máximo A batalha pode acabar 11h Ainda é tarde O ideal é 10h30 Né Aí porra Acabou 10h30 Mas foi 8 duplas Tipo não tem nexo Tá ligado Eu não sei que hora Tá começando o Coliseu Mas eles tem que ajustar Isso daí Não só o Coliseu Como outras batalhas Isso é uma sugestão Cara Porque a batalha Ela tem que ser uma coisa Legal pra todo mundo Mas as pessoas trabalham No dia seguinte Os MCs Às vezes Um MC ou outro Por exemplo O Torment Eu não sei como é que ele voltou Não véi É que o Torment Eu acho que ele deve ter Esquema de virar Né Quando ele não Porque ele mora No último bairro Ele mora em Santa Cruz É o bairro mais longe Eu fiquei lá Quando eu fui pro Rio de Janeiro Um puta fim de mundo Tipo assim Tem que fazer no horário A parada Tá ligado Eu entendo que tem equipamentos Tem muitas coisas Assim que são importantes Mas eu acho que a partir do momento Que você tem uma batalha E você tá disposto A organizar ela Tem que fazer de tudo Pra dar certo Saca Eu falo isso Porque eu organizo A zona rosa Ah mas a zona rosa Não é tanto equipamento Bom vamos lá Não é tanto equipamento Quanto umas batalhas Assim estrutural gigante Mas Tem um tripé Dois tripés de luz Tá ligado Que tem que montar É Aí tem a caixa de som Que eu tenho que arrumar Com o pendrive Tem as folhinhas Que tá comigo Tem que pegar o nome De todos os MCs Pá Ajustar tudo Chamar todo mundo Passar todas as instruções E fazer a batalha Certo Por que? Porque não precisa de microfone Se um dia precisar de microfone O que vai precisar mais? Por exemplo Uma mesa de áudio Que é uma coisa que Demora Vai estourando Se tiver com muito problema Meia hora pra arrumar Só que essa meia hora Não tem que contar Após o momento que começa Sim antes Quando eu fiz uma pré-fase Na zona rosa Eu não ia começar A pré-fase 8 horas Comecei a pré-fase 7 e 20 E aí a pré-fase acabou 7 e 55 Comecei a batalha 8 em ponto Então tipo assim Se tem coisas Que a organização Precisa fazer Essas coisas Não podem ser feitas Após o horário de início Tem que ser feito antes Ah mas é muita coisa Chega 3 horas antes Ah mas é complicado Irmão Organizar a batalha É complicado Pegar a resposta de batalha É só pra quem pode Irmão É pra quem tá Com esse tempo disponível E se dedica Saca? Então eu não tô atacando Qual é Tipo Nem Ninguém da organização Tá ligado Eu tô dando o papo reto mesmo Organizar uma batalha É uma responsabilidade Muito grande Tá ligado Essa edição Poderia ter sido Muito mais foda Se fossem 16 duplas Tá ligado Muito mais foda E pra isso acontecer Tem que ter horário Porque justamente A primeira do ano Que foi individual Acabou Acho que o bagulho Tipo Meia noite Sei lá Tipo Não tem nexo Não tem nexo Eu falo por mim mesmo Cara Pra mim seria inviável Porque se um dia Eu conseguir rimar no coliseu Ia ser uma coisa do que? Tipo assim Eu pegar dois dias Eu teria que faltar na faculdade Tá ligado? É Na verdade o que eu iria fazer? Eu iria pra faculdade de manhã Pegaria um busão Iria pro RJ Chegaria no RJ Umas Sete Oito horas Mais ou menos Já quase no horário da batalha Chegaria já Pra colar Pra rimar E tentar já ir embora De manhã Pra ir pra aula No dia seguinte E foda-se Tá ligado? Eu iria fazer isso Ou Na melhor das hipóteses Perder a aula Do dia seguinte E dormir E pegar o ônibus depois Né? Então tipo assim No meu caso Eu não poderia ficar Sabe? Então tem que ser Tudo muito no horário E o meu exemplo Ele não é um exemplo extremo Mas tem outras pessoas Também que tem horário Às vezes o cara Tira um dia pra colar Mas vai trampar cedo No dia seguinte Como é que o cara faz? Então eu acho que É muito importante isso Vai, mas por que você tá falando De organização do coliseu No vídeo de compilation? Porque quem me acompanha Sabe que sempre que tem Esses vídeos assim Do CDB Do Rimas Compilation Qualquer outro canal Eu dou a minha opinião Sobre o que eu acho Que tem que ser melhorado Na edição O que eu acho Que precisa ser melhorado Nessa edição É isso O horário Porque uma batalha Com Oito duplas Ou seja Sete batalhas Ah, mas teria três pré-fase Tá bom Dez batalhas Uma edição com dez batalhas Cara Acabar dez e meia Não tem nexo Cara Não tem nexo Ela só acaba dez e meia Se ela começar muito tarde Uma batalha De quinze confrontos Né Uma batalha Uma edição de dezesseis MCs Tem quinze confrontos Começando oito horas Ela tem que acabar No máximo estourando dez horas Dez horas não É onze horas Se atrasar O ideal seria acabar dez e meia Se atrasar muito Acabar onze horas Seriam três horas de batalha Né Mais do que isso É porque tá tendo Alguma coisa muito errada Então a minha sugestão Pro Corizão É só essa Tentem ajustar o horário Não sei Não tô lá Não sei como é que é a situação lá Mas vendo por fora Com uma pessoa Que tá assistindo Eu acho que é importante Vocês arrumarem isso Porque eu tô dando Minha opinião Como telespectador Como MC Como jurado Como organizador Então assim Eu tenho vivência Em todas essas áreas No meio da batalha Se eu tô falando isso aqui Pra vocês Não é porque eu me acho Superior Que eu me acho melhor Ou porque Eu seja a voz da razão Não É porque eu realmente Tô fazendo uma crítica construtiva Quem acompanha meu canal Sabe disso Então eu espero que o Corizão Tente ajustar o horário Porque de resto Tá ótimo E eu acho que eles também Tem que trabalhar um pouco mais Esse clickbait Essas thumbnails aqui Precisa de mais vida Por exemplo Essa última edição Eles fazem umas thumbnails Muito escuras Porra Fala aí Se não teria ficado Muito mais bala Se essas 10 thumbnails Não fosse com vermelho Em vez de roxo Isso aí é louco Ia chamar muito mais atenção Mas dá nada Aí é o designer deles Que se vira Mas é isso gente Tem muito mais que falar não Último vídeo do dia Amanhã tem mais 3 Veja os outros 2 de hoje Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Do Bumbo Web Tamo junto Satisfação E é nóis